E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações, nosso Tricolor se inscreva aqui no nosso canal sempre com muitas notícias do São Paulo, convido você a conhecer nossas redes sociais sempre com muitas notícias do nosso Tricolor, tem a nossa loja virtual onde vendemos camisas do São Paulo com frete grátis para todo o Brasil e alguns países também pelo mundo, é só você consultar nossas redes sociais, vamos lançar galera uma nova loja também com produtos direto dos Estados Unidos, já pensou você importar um iPhone também, um Macbook, quem sabe também um relógio Invicta ou qualquer outro produto que possa ser importado dos Estados Unidos? Então galera, vamos facilitar todo esse trabalho para você aqui no nosso canal, daqui a pouco vamos também trazer um sorteio para você participar e conhecer essa nova loja galera que vamos lançar pelo nosso canal. E nessa sexta-feira a Tite convocou a seleção brasileira para os três jogos que acontecem em setembro pelas eliminatórias da Copa de 2022, o treinador surpreendeu convocando Daniel Alves e com isso galera, o lateral que já desfocou a equipe do São Paulo em 10 rodadas do Brasileirão devido às Olimpíadas, vai desfocar o nosso Tricolor em jogos importantes da Copa do Brasil. Como o segundo jogo contra o Fortaleza e um bom possível também semifinal da competição, Daniel Alves está também no radar do Sevilla e com isso pode deixar a equipe do nosso Tricolor. Vale atentar ainda que a Arboleda também deve ser convocado, inclusive o defensor treinou separado seus companheiros nessa sexta-feira e não deve enfrentar a equipe do Grêmio nesse sábado. A Arboleda passou por exames médicos e não foi diagnosticado com lesões e com isso o Zagano também pediu para deixar a equipe do São Paulo no primeiro tempo da partida diante do Palmeiras na última terça-feira e desfocou a equipe do nosso Tricolor. Com isso, ele não deve atuar nesse final de semana, mas o São Paulo pretende contar com o jogador contra a equipe do Palmeiras na próxima terça-feira fora de casa. E o nosso Tricolor oficializou nesta sexta-feira um novo patrocínio na camisa do nosso Tricolor, no caso a empresa Rocco, responsável por streaming e um dos nomes mais fortes nos Estados Unidos no segmento. O Tricolor irá receber um milhão de dólares nesse acordo inicialmente de um ano, podendo renovar por mais uma temporada, o que vai dar cinco milhões de reais na cotação atual. O clube trabalha ainda para anunciar mais um patrocínio na manga da camisa. Segundo o marketing do nosso Tricolor, o acordo está encaminhado, galera, e com isso o Eduardo Tônio afirmou ainda que esses dois patrocínios na camisa do nosso Tricolor já tem três vezes o valor de patrocínios na equipe do São Paulo em 2020. No caso, galera, esses dois patrocínios que já estão na camisa do São Paulo, no caso a Sportbet.io e no caso a Rocco, já tem mais valores três vezes maior do que os patrocínios que tinham na camisa do São Paulo na temporada de 2020. Então, galera, um salto importante para aqui o nosso Tricolor, que precisa bater várias dívidas com esses patrocínios fortes na equipe do nosso Tricolor. E a CBF divulgou o protocolo nesta sexta-feira, galera, para o retorno de público aos estádios nas quartas de finais da Copa do Brasil. A Federação Brasileira deixou claro ainda que para isso acontecer, os torcedores terão que apresentar o cartão de vacina com as duas doses da Covid-19 ou teste também, galera, contra a Covid pelo menos dois dias antes das partidas. A CBF deixou claro ainda que para isso acontecer, os clubes terão que aprovar a decisão, assim como os representantes sanitários de cada estado. Em São Paulo, por exemplo, o governo afirmou que apenas em novembro seria possível liberar o retorno de público aos estádios. No Rio de Janeiro, Brasil e Minas Gerais, o público já deve ser liberado. Essa decisão, galera, da CBF vale também para os jogos da Série A, da Série B e também da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, possivelmente, ainda, galera, nesse final de mês, ainda já teremos público nos estádios pelo Brasil. Em São Paulo, que está um pouco arriscado de ter esse público imediatamente, lembrando que o governo de estado só deve liberar em novembro. E o São Paulo enfrenta a equipe do Grêmio nesse sábado, antes do segundo jogo da Libertadores fora de casa, nessa próxima terça-feira diante do Palmeiras. Coencer na Crespo deve poupar jogadores para essa partida. O São Paulo, galera, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o que deixa nós, torcedores, preocupados. Mas o que deixa, realmente, o treinador preocupado são as lesões. Crespo não contará com o Luciano, o Éden, o Willian, o Diego Costa, o Eliton e Marquinhos, além de Arboleda, todos no refis devido às lesões. O clube afirma ainda, galera, que essas lesões vêm acontecendo porque os jogadores não tiveram férias e tiveram que mudar essa temporada. Houve uma mudança também no comando técnico do São Paulo, que teve que mudar a filosofia de jogo. Foi exigido também ao máximo dos jogadores no Paulistão e a quantidade absurda de jogos que o São Paulo já fez nessa temporada, chegando a quase 60 jogos. Hernán Crespo, galera, não contará ainda com o Benítez, que foi expulso no último jogo diante do Atlético Paranaense. O Tricolor entrou com o pedido de anulação do cartão vermelho junto ao STJD, mas até o momento não recebeu uma resposta de anulação. Sendo assim, galera, Benítez está fora dessa partida. O São Paulo enfrenta a equipe do Grêmio na noite desse sábado. Com isso, o Crespo também deve montar uma equipe totalmente em reserva nesse duelo. Nesse momento, a escalação é um mistério e com isso, galera, o São Paulo deve poupar vários jogadores e já tem vários poupados também com a revisa do nosso Tricolor. E vem com o time totalmente diferente contra a equipe do Grêmio, pensando em nas quartas de finais da Libertadores. E segundo a TNT Esporte da Argentina, o River Plate fez contato com o Hernán Crespo para saber sobre o seu contrato com a equipe do nosso Tricolor. O River já trabalha no mercado para encontrar um substituto de Galhardo, que ao que tudo indica, galera, não deve continuar na próxima temporada à frente do River. Hernán Crespo, galera, não teve também seus detalhes de contrato revelado pela equipe do São Paulo, mas o comandante assinou com o nosso Tricolor por dois anos. Todos nós, galera, torcedores, sabemos que o treinador também usa a equipe do São Paulo para um trampolim para seguir para o futebol europeu. Seu maior sonho, galera, como treinador, é treinar uma equipe no futebol europeu. Crespo mal chegou na equipe do São Paulo e já tirou o nosso Tricolor da fila de oito anos sem títulos e veio também, galera, trabalhando à frente do nosso Tricolor com a equipe, né, galera, chegando às quartas de finais da Copa do Brasil e também da Libertadores. É um treinador muito promissor. Será que ele vai deixar a equipe do São Paulo no final dessa temporada? Lembrando, galera, que o Muricy já deixou claro que o sonho da equipe do nosso Tricolor é que ele permaneça nos três anos de mandato de Júlio Cazares, se ele fizer um bom trabalho com a equipe do nosso Tricolor. Mas eu, particularmente, acho muito difícil ele permanecer mais do que essa temporada se ele conseguir conquistar a Copa do Brasil ou a Libertadores com a equipe do nosso Tricolor. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, acompanhe as nossas redes sociais que vamos sortear, galera, três camisas do nosso Tricolor para você, seguidor do nosso canal. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima!